É lixo! Lixo, lixo! Muito lixo! E olha só, rapaz, tem de tudo no meio dessa lixaiada aqui, tem de tudo quanto há. Tem restos de roupas usadas, tem, olha só, até um vaso sanitário, brinquedos, pneus. Olha aqui, o Andrezinho Almeida vai mostrar pra você. Até um forro de porta de um carro jogado fora aí, papelão, enfim, uma lixaiada danada. Estamos aqui na saída do residencial JK, região noroeste de Goiânia. Essa estrada dá acesso a uma região de chacras, inclusive existem viveiros aqui. E lá no final, vai dar acesso a um córrego que deságua depois no rio Meia Ponte, um dos rios que abastece a nossa capital. Olha só a quantidade de lixo seguindo pela estrada. São vários e vários pontos. O pessoal aqui reclama que a prefeitura geralmente vem e faz a limpeza. Mas fez a limpeza, no outro dia já está cheio de lixo de novo, porque o povo não respeita. Infelizmente, existe uma parcela da população que é porca. Podemos dizer assim, é porca. Não se preocupa com o ambiente coletivo e com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Por isso, muitas vezes, os próprios moradores, donos de chacras aqui, eles mesmo têm que juntar aí a lugar ou quem tem uma patrola e passar o trator aqui limpando. Porque senão, os caminhões, os carros não passam aqui pela região. A comunidade chamou e nós viemos mostrar. Olha a quantidade de lixo nas margens da estrada. É um verdadeiro lixão em linha reta, que se estende por toda a via. E olha só, a saída do residencial JK já ficou bem pra trás. E aí, nos cantos da via, é lixo, lixo, lixo e mais lixo. Por aqui já não se mede mais em quilos ou toneladas a quantidade de lixo, mas sim em quilômetros. Olha só quanto lixo. E o problema é antigo, né, Flávia? Isso, o problema vem acontecendo há muitos anos e a gente tem dificuldade de passar os nossos caminhões, das pessoas a fazer entrega pra gente, nossos clientes chegarem até o viveiro. Então, a prefeitura, de vez em quando, ainda vinha e acumulava o lixo nas beiradas. Só empurrava pro canto? Isso. Aí, quando chove, o lixo desce e vai pro meia ponte. E o lixo vai só se acumulando? Só acumulando, a dificuldade da gente passar é muito grande. Hoje mesmo eu não vim trabalhar porque meu pneu furou devido ao tanto de lixo que tem na estrada. E o mau cheiro? É um mau cheiro danado? Não, hoje mesmo jogaram uma carniça ali e os meninos que vêm de a pé estavam reclamando do lixo, da sujeira, do mau cheiro. E quem que vem jogar esse lixo aí, geralmente? Todo tipo de gente? Todo tipo de gente. As pessoas acham que não querem o lixo mais na casa deles, aí eles vêm e desprezam o lixo aqui. Aqui, ó pessoal, ó o jeito que a turma aqui achou pra dar fim, ou pelo menos tentar jogar o lixo um pouco pro lado. Rapaz do céu, é cada moda que o pessoal tem que arrumar pra se livrar dos problemas que era só o povo não jogar lixo, né? Com certeza. Já teve alguém aqui que falou pra mim assim, velho de 60 anos igual eu mesmo, falei pra ele, rapaz, você tá jogando lixo aí, como é que vai virar seus netos daqui uns 20, 30 anos? Eu quero saber de neto. Falei, rapaz, mas você não pode fazer isso. Liga pra prefeitura. Não é ligar só pra prefeitura. Nós também temos que fazer nossa parte. Você vai chamar a atenção de quem vem jogar o lixo, às vezes até corre o risco de ser agredido ou coisa pior. Já fui agredido aqui. Já fui agredido, já arrancou até arma aqui pra mim, entendeu? Às vezes, até por isso eu parei de falar. O cara sem vergonha, jogando lixo no local onde não pode, é claro, não tem que jogar lixo em local nenhum. O cara jogando lixo sem vergonha e ainda ameaça. Com certeza. A ameaça aqui é o que a gente mais tem aqui. Não só a prefeitura e o povo também criar a consciência de não jogar mais lixo, né? E aí o senhor tem que fazer igual a gente fez ali agora, vou pedir pro Andrézinho mostrar, olha aqui, ó. Tem que pegar o trator às vezes e tentar jogar o lixo pro canto aí, porque senão os carros não passam aqui. Com certeza. Quase toda semana eu tenho que vir com o trator aqui e empurrar o lixo.